E aí galera, e o fogão 1x0? Olha aqui, jogo lá, o segundo jogo lá na Bahia, não é esse joguinho de hoje não, hein? Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Olha aqui, tem que jogar mais, tinha que fazer o resultado em casa, e isso não é resultado para depois jogar o segundo jogo lá na Bahia, esse time do Vitória é um bom time. E outra coisa, o Mateuzinho, do Vitória, o Baixolinha, joga bem pra caramba, ele foi sacado aos 35, 37, entrou o Léo, exatamente como o Eduardo que saiu aos 23, entrou o Savarino. Nem o Baixolinha, o Mateuzinho, nem o Eduardo, não podem ficar fora desses times, não podem. Se os caras estão pensando, os caras que driblam, chutam no gol, dão passe, né? Então, eu achei que o treinador, os dois treinadores erraram. Não sei se o Mateuzinho saiu machucado, porque ele levou umas três trombadas lá, mas o Eduardo saiu inteiro. E pelo vídeo, a cara dele estava meio desconcertado. E a minha também, ele embasbacado, e eu aqui de fora também. O time melhorou? Não melhorou nada. O time do segundo tempo, eu não estou nem falando do primeiro tempo, o primeiro tempo, estou lá, esvando as mãos, não teve nada. Pode dizer que não teve nada? Olha, sete minutos, foi sete minutos do primeiro tempo. O Dudu chutou uma bola e passou perto. Acabou. Então, primeiro tempo não teve absolutamente nada. O time do Botafogo, no primeiro tempo, não jogou. O Jefinho tocou na bola duas vezes. O Luiz Henrique, o Luiz Henrique parece que está passeando num lugar que tem muita gente. Vai ali, coisa. Bate um papo ali, volta pra cá. Aí o cara, aí hoje é... Ô, ô, Luiz Henrique, a bola aí. Valeu. Pega, paga ali. Passeando no campo. Não é aquela força, aqueles dribles, aquelas tabelas metidas de bola. Ele arranca pela direita, arranca pelo meio. Nada disso aconteceu no primeiro tempo com o Luiz Henrique. Que você vê, ele estava tão bem que ele foi substituído aos onze no segundo tempo. Normalmente ele não sai quando entra o Júnior Santos. Júnior Santos entrou, botou o terror. Corre pra lá, vem pra cá. Chuta no gol. Dá trombada, dá passe. Fez tudo que o Luiz Henrique deveria ter feito no primeiro tempo. E o Jefinho também. O Jefinho só fez uma jogada. Ainda bem. Uma jogada no jogo inteiro. Foi exatamente aos dezenove do segundo tempo. Onde o Júnior Santos fez uma tabela com ele, Juninho. E ele tocou pro Eduardo. O Eduardo entrou e fez o gol. O Eduardo é homem de meio do campo. Pode botar ele como armador que ele joga no meio do campo. Ou como um terceiro homem. Ou como um quarto homem de meio do campo. Agora ele estava como segundo homem de frente. Então o centroavante era o Hernandes e ele, Eduardo. Ou, quando o Hernandes vinha um pouco, o Jefinho entrava. Ou ele mesmo, o Eduardo, entrava como um centroavante falso. Mas rodou o campo todo. Jogou bem. Foi o único jogador que jogou bem. Bem. Foi o Eduardo. E o meio do campo, o Patrick, totalmente fora de fome. A gente dá um desconto. Ele teve parado um ano. Uma contusão séria. Teve cirurgia e tudo mais. Ele estava voltando aos poucos. Mas uma ideia aqui. Primeiro tempo. Ele estava procurando um lugar para jogar. E a bola está ardendo no pé dele. Porque você perde o contato direto. Mesmo treinamento. Porque treino é treino. E jogo é jogo. Você perde. O passe. Você já não mede mais. Ele sai com muita força. Ou devagar. Chegada na bola. Você chega sempre atrasado. Sabe? Não está. Ele não dominou o pedaço de campo. E um outro detalhe. Ele escorregou três vezes. Ou é o campo. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou é a chuteira dele. Ou é a trava da chuteira dele. Ou ele está com trava muito baixa para aquele gramado. Não pode escorregar três vezes. Vai se apoiar e escorrega. Vai disputar uma bola. Quando dá a passada, escorrega. Tem alguma coisa errada. Vou repetir. O campo não é. O campo está escorregando? Está. Bota a trava alta. O que vai fazer? Grama está alta? Bota a trava alta. Grama está raspada quase de areia? Trava de borracha baixa. Aí você pode usar. Dependendo também do... Se está muito baixa e com areia, de repente areia demais e a trava baixa não segura. Tem uns detalhezinhos que a gente tem que... E principalmente ele. Está voltando de contusão. E o Grégory também com ele, com o Patrick, perdido no meio do campo. No meio do campo não se achou. Não se achou. Então, o Eduardo tinha que voltar muito aqui para buscar o jogo. Porque o Jefinho e o Luiz Henrique, paradões lá na frente. Está nem aí um pouquinho mais para trás. Dava uma corridinha aqui. Não gostei. Não gostei do time do Botafogo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo. Já deu uma melhorada. O Dudu outra vez chutou. E o João fez uma boa defesa. Aí veio 19 minutos. A tabela do Juninho com o Jefinho. E o Eduardo fez o único gol. Depois, aos 31, Jefinho chutou. E o... Tocou para o Cuiabano de cabeça. Quase que o Cuiabano fez o gol. Jefinho sumiu do jogo. Não apareceu mais. Então, o segundo tempo, com a entrada do Júnior Santos, deu um calor maior no meio do campo. Na frente, no ataque do time do Botafogo. E o Romero também, no lugar do Hernandes, que não fez muita coisa. E o Jefinho continuou. Do jeito que estava no primeiro tempo. O primeiro tempo, a sorte, é que ele fez essa tabela com o Júnior Santos e o Eduardo fez o gol. As substituições. A entrada do Savarino, o Savarino não pode entrar no lugar do Eduardo. É para entrar, entra no lugar de outro qualquer, não do Eduardo. E o Savarino é um bom jogador também. E as substituições lá no time do Vitória, caiu o time, não surtiu o efeito necessário. Talvez até essas substituições, tirando até os principais jogadores que estavam querendo um pouco mais de jogo. Exatamente para dar uma segurada, porque um a zero, às vezes, na casa do adversário, é até um bom negócio, entre aspas. Perder não é nunca bom negócio, mas está na casa do cara. Um a zero. Você vai se aventurar o quê? Segundo jogo é dentro da tua casa. Aí ele imagina o seguinte, dentro de casa dá para eu fazer um gol pelo menos. Aí eu empato. Aí eu vou para a guerra. Vou para a batalha. Pode ter acontecido isso. Porque ele atrasou o time. E outra coisa, ele tirou o Alejandro e botou o Luiz Adriano. Andou para lá, andou para cá, tocou na bola duas vezes. Está se arrastando no campo. Não sei se aquilo é assim mesmo ou não sei, não tem explicação. Porque o Luiz Adriano é um bom jogador, um bom atacante, goleador. Vai andando no campo. Toca para lá, toca para cá. Acho que não vale nem a pena entrar. Porque ele é bom jogador. Ou eu não posso dizer que ele foi bom jogador, porque ele ainda está jogando. E quem sabe, sabe, não esquece. Pode estar mal fisicamente, mal preparado. Mas acho que não deve entrar para fazer isso que ele fez. Andar no campo, para baixo, para cima. Não é negócio. Então, o Janderson entrou no lugar do Janderson, o Janderson entrou brigando lá na frente. É o cumpridão, correndo, lutando. Se ele, se botar o Janderson no segundo jogo lá, vai dar problema para essa defesa do Botafogo. Não esquece o que eu estou dizendo. Então, foi um bom resultado? Foi, de uma maneira ou de outra, ele venceu o jogo. E agora vai se aventurar lá na Bahia contra o Vitória, segundo jogo. Craque do jogo, vou botar o Eduardo, craque do jogo. A baranga do jogo, eu vou botar o Luiz Adriano. E a arbitragem, Luiz Flávio de Oliveira, o mesmo de sempre. Muita conversa, pouco apito. É zero! Valeu, galera!